E aí pessoal, tudo tranquilo? O IPVA de 2022 está vindo aí e alguns estados já divulgaram suas tabelas de valores venais Nesse vídeo eu vou falar sobre a tabela de São Paulo e como está o calendário de pagamentos e os descontos aplicados para quem for pagar nesse início de ano É uma matéria divulgada no G1 alguns estados já constam a forma como ficará a cobrança de IPVA de 2022 Vou deixar o link para a matéria na descrição e nela tem link para vários estados Alguns deixaram só a forma como será o pagamento, o calendário de pagamentos Outras já tem a tabela de valores venais E o destaque de hoje é para o governo de São Paulo que divulgou no diário oficial a sua tabela de valores venais E nesse vídeo eu vou falar como você consulta o valor do seu veículo e o IPVA que você terá que pagar E quanto à isenção a gente ainda tem que aguardar uma portaria CATE Mas eu vou falar também sobre isso quais são as melhores perspectivas para isenção de impostos de IPVA para pessoa com deficiência Também foi divulgado em São Paulo o calendário de pagamentos E o governo de São Paulo para dar uma mãozinha para o paulistano está dando desconto um pouco maior Geralmente são 3% para quem paga a vista em parcela única no mês de janeiro E nesse ano de 2022 ele está dando 9% Olha como é bonzinho o governador Os veículos valorizaram em média 22% Alguns mais de 30% E ele está dando 9% de desconto para pagar a vista Mas dá também outra colher de chá Que é você pagar parcelado em até 5 vezes E com desconto de 5% Acho que essa segunda opção ficou até mais interessante Enfim, vamos à tabela de valores venais Para você ver qual o valor do seu carro Eu vou deixar o link na descrição do vídeo Você pode também consultar pelo Google Imprensa Oficial de São Paulo Aí você cai na página da Imprensa Oficial do Estado de São Paulo E já aparece lá embaixo IPVA, Tabela de Valores Venais 2022 Mas é mais fácil pelo link na descrição Pelo link você vai cair no mesmo lugar da página do Diário Oficial Que é essa que vocês estão vendo aí Para consultar o valor venal 2022 do seu veículo Você precisa informar a faixa IPVA Essa figurinha aí mostra onde é que está essa informação É só você ver os números ali São sete dígitos Você informa o número e coloca o ano de fabricação do seu veículo Não é ano modelo, é o ano fabricação O primeiro ano que aparece no seu documento E aí já vai retornar de cara esta página Que mostra os dados do seu veículo O fabricante, o modelo O ano e abaixo aí O valor venal de 2022 No exemplo aqui Estamos usando um Hyundai Creta Que foi comprado com isenção E custam hoje na tabela de valores venais 76 mil reais Pouco mais, 76 mil reais E para quem tem isenção Como vai ficar? Há várias teorias Na lei que o governo de São Paulo Lei 17.473 Sobre isenções em São Paulo Que o governo divulgou recentemente Ele colocou que vai seguir o limite de ICMS Porém o limite mudou Existem dois limites hoje O limite integral Que é 70 mil reais Se for isenção total Até 70 mil E paga integral Além disso Esse caso aí Esse exemplo Pagaria IPVA integral Mas se seguir a risca A regra do ICMS Vai ser isento Até 70 mil reais E vai cobrar proporcional De 70 mil reais Para cima Até 100 mil reais No máximo Nesse caso Pouco mais de 76 mil reais É só pegar e diminuir 70 mil reais E você vai achar A parcela que vai pagar a IPVA Multiplicando por 0,04 Você vai encontrar Qual é o valor do IPVA A ser pago Portanto Nesse caso aí Pagaria o IPVA De 262,84 Pegando só Proporcionalmente O que passa De 70 mil reais Essa é a teoria Mais plausível Considerando que Vai seguir a mesma regra Do ICMS Mas nós não sabemos ainda Porque o governo Não divulgou Uma portaria Para dizer como vai ficar Estamos aguardando aí E vamos ter mesmo Que esperar A boa vontade do governo Para divulgar essa portaria Assim que sair Eu trago para vocês aqui E como que vai ser Para quem quer pagar parcelado Se quiser pagar parcelado Considerando que vai pagar O IPVA integral Nesse exemplo aí 76 mil 571 Multiplicando por 0,04 O IPVA integral Deste modelo Vai ser 3.062 reais Tirando 5% Você multiplica por 0,95 2.909 Divide por 5 E aí você vai encontrar A parcela Do IPVA Que vai ser paga 581,93 582 reais E de acordo com a tabela De pagamento Que vocês estão vendo Na tela aí Pode começar a pagar A partir de fevereiro E de acordo com o fim Da placa aí Do mês 10 Até o final do mês Aí 22, 23 E depende do fim da placa Vai pagando Até junho Então você vai pagar Fevereiro Março Abril Mai E junho 5 meses Para pagar o IPVA Quase 600 reais Para um carro De 76 mil E se o carro Custar quase 100 mil reais Tiver essa regra De proporcionalidade De isenção Vai pagar 360 reais Mas se for integral 4 mil reais Aproximadamente Aí Tirando aí 5% 200 reais Então 3,800 Dividindo em 5 vezes Dá em torno De 760 reais Por mês A parcela Do IPVA 2022 Não é brincadeira Né pessoal É uma paulada Que muita gente Não está preparada Para receber No orçamento Mas ficou Desta forma aí O IPVA Para o estado De São Paulo Tem calendário De pagamentos Está na descrição Do vídeo Vocês podem consultar Direto aí Nessa matéria Ao final Tem calendário De pagamentos Tem também O link Para você Ver qual o valor Venal Do seu veículo Para calcular E aí Como é que ficou O seu carro Passou de 100 mil reais Se passar de 100 mil Paga integral Na verdade Pode até pagar integral Passando de 70 Vamos ver Como é que vai ser A boa vontade Do governador Dos governadores Porque cada estado Tem que ratificar A regra Do ICMS E fazer A regra Do IPVA Se vai seguir Idêntico Ou não Vamos torcer Pelo melhor Então é isso aí Pessoal Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Deixe Dá o like Para ajudar O nosso trabalho E a gente se vê No próximo vídeo Tchau Tchau